Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher, toda mulher. Você sabia que um terço de todas as mortes de mulheres no mundo tem como causa doenças cardiovasculares? A informação é da Organização Mundial de Saúde. E se a gente for transformar em número, temos 8,5 milhões por ano de mulheres mortas por causa das doenças cardiovasculares. Número alarmante. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia coletados em 2021 mostram que a jornada dupla, às vezes tripla, mãe solo, falta de autocuidado, fazem com que as mulheres sejam as principais vítimas das doenças do coração. É sobre isso que vamos conversar hoje com a doutora Clarissa Antunes, primeira mulher a presidir o Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Com Denilson Albuquerque, integrante do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E a nutróloga Monique Bastos, que vai nos dar dicas de alimentação para que os corações femininos continuem a bater no ritmo certo. Olá, primeiramente gostaria de desejar um ótimo programa para todos e dar as boas-vindas. Um assunto que muitas mulheres, principalmente, desconhecem. Então, eu gostaria de começar com a doutora Clarissa. Qual essa predisposição, seja do âmbito clínico, seja da prevenção, seja talvez da falta de conhecimento dos sintomas que muitas vezes são atípicos, das mulheres serem mais acometidas com infarto e fatais, porque os dados mostram. Eu acho que nós temos que, quando nós nos provamos a cuidar da mulher, nós precisamos contemplar vários aspectos. A mulher passa por ciclos, então os riscos não são os mesmos em todo momento da sua vida. E ela tem várias particularidades. Eu vou começar um pouquinho lá de trás, né? Quando a mulher, por exemplo, resolve engravidar. As informações que a gente consegue na gravidez, elas são preditoras de desfejos futuros. Por exemplo, a mulher que ganha mais peso, a mulher que desenvolve diabetes gestacional, desenvolve hipertensão durante a gestação. E quando essa forma é mais grave, como eclâmica, essa é uma mulher com maior risco de desenvolver hipertensão após a gestação, diabetes, de ter AVC, de ter insuficiência cardíaca com coração de tamanho normal. A mudança para a menopausa também traz riscos específicos, né? Com a perda do estrogênio, enfim. Você começa a ter um maior enrijecimento vascular. Então, quando você não mapeia esses riscos, e é bastante comum a mulher se negligenciar. E ser negligenciada também pelo sistema que atende. A gente tem alguns gargalos na medicina. A gente sabe que as mulheres, por exemplo, são subrepresentadas em vários ensaios clínicos. Que é a forma que nós temos de adquirir informação sobre um determinado produto, sobre uma determinada intervenção. Então, é importante que nós tenhamos a inclusão de mulheres para que o nosso raciocínio não seja uma extrapolação do que acontece com o homem. E que a gente relativize. E que entenda que devem ser interpretados e conduzidos da mesma forma. As mulheres têm várias particularidades. A doença coronariana, por exemplo, na mulher, ela se apresenta de uma forma típica. A mulher, no puerpério, ela tem o risco de infartar também. E é algo que raramente é projetado. E o mecanismo não é o mecanismo que a gente está mais habituado. Que a população, de uma forma geral, que é a ruptura de placa. Geralmente, por dissecção. A mulher tem, frequentemente, sintomas de cansaço. E esse cansaço, essa indisposição, muitas vezes pode ser um indício de cardiopatia. Doutora Clarissa, então, desculpa interromper a senhora. Mas esses cansaços, porque como eu citei no começo do programa, muitas vezes é um acúmulo de funções. Sejam quais forem. Talvez os sintomas, no caso da mulher, eles sejam confundidos. E por isso, talvez não investigados da mesma maneira que os homens. Mas, o diagnóstico, a investigação de cansaço, o cansaço é um termo muito inespecífico e multifatorial. Então, essa indisposição, que a gente chama de baixa classe funcional, que é a baixa capacidade de se exercitar. Ela, geralmente, não vem de uma causa única. Ela pode ser relacionada ao sedentarismo, ao excesso de peso, hábitos alimentares ruins, estresse, um mal dormir. Mas, sim, você pode ter uma doença cardíaca subjacente, que o não diagnóstico e, por tabela, o não tratamento, vão piorar muito a qualidade de vida e aumentar o risco cardiovascular a médio e longo prazo. Então, toda vez que uma paciente se apresenta pra gente com uma queixa de cansaço, você precisa investigar, tem anemia, tem algum distúrbio hormonal? Como é que você tá dormindo? Quais são os fatores de estresse relacionados? Pra tentar implementar mudanças, e mudança do estilo de vida é algo bastante difícil da gente conseguir implementar na rotina de qualquer um, mas o que pode fazer grande diferença. Então, é frequente a paciente chegar... Eu trabalho num hospital especializado, no Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Cardiologia, e não é incomum a paciente chegar pra gente e, olha, eu já tava com esses sintomas há bastante tempo, né? Ah, mas o meu exame era normal. Então, é importante que a gente reconheça que a mulher pode ter insuficiência cardíaca, mesmo com o coração de tamanho normal no raio-x, mesmo com o ecocardiograma que diz que o coração tá contraindo, mas ele tem dificuldade de relaxar, de acomodar aquele volume de sangue. Há pacientes obesos que também podem desenvolver a mesma patologia, que a gente chama de insuficiência cardíaca ou fração de ação preservada. Esse nome muito grande, na verdade, diz pra gente o seguinte, olha, o coração tá um pouco endurecido, ele tem dificuldade de relaxar. Então, quando você faz algum esforço, essa paciente vai ter mais cansaço por conta disso, e isso tem tratamento. E o tratamento tá longe de ser só com medicação. Então, quando nós falamos, ah, é medicina personalizada, né? A gente tem hoje vários nomes para talvez uma prática que já acontece, é que se for muito bem feita, ela forma muito eficaz. Então, é olhar o cenário, né? Não só o problema cardíaco, mas o que levou a isso, é importante a gente entender, né? Então, é frequente os pacientes colocarem, ah, mas eu tenho uma história familiar, o meu pai e minha mãe eram hipertensos, teve infarto. Claro que isso conta, isso conta bastante. Mas os fatores ambientais, eles são primordiais. Então, quando nós trazemos a conscientização, a ideia é, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho ela ótima para esse cenário, que é empoderar. O que é empoderar? O que a gente entende como empoderar a mulher? É trazer uma informação de qualidade, para que ela seja capaz de reconhecer os seus sintomas e de buscar ajuda e de ter força suficiente para tentar implementar a mudança de estilo de vida, seja cessação de tabagismo, cessação de álcool, controle da hipertensão. A gente tem dados no Brasil que são alarmantes e não são só na mulher. A gente tem uma incidência, uma prevalência de hipertensão muito grande. E dos que são hipertensos, menos da metade sabe. E dos que sabem, menos da metade trata. E dos que tratam, uma pequena parcela consegue um controle eficaz. Então, quando nós olhamos esses números que são alarmantes, nós temos que buscar a origem deles. Tá, mas por que essas mulheres, o que eu posso fazer hoje para que no futuro eu tenha uma menor mortalidade, uma menor morbidade, que as mulheres tenham menos AVC, que elas infartem menos. Então, não é só você enxergar e pensar num sistema de saúde que contemple essas peculiaridades, mas e nas origens, né? Para que a gente consiga fazer as intervenções de uma forma muito mais eficaz. Doutora Clarissa... Se você me permite. Doutora Clarissa, a senhora tocou em dois pontos que me chamaram a atenção. Principalmente a conscientização, né? E identificar aonde que começa. Por que que as mulheres ainda têm essa falta de conhecimento acerca de todos esses pontos que a senhora muito bem esclareceu? Então, eu gostaria de perguntar, pegando esse gancho da doutora Clarissa Denilson, homens e mulheres, né? O senhor, enquanto do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os homens e as mulheres, eles seguem os mesmos termos, ou, digamos, as mesmas medidas de prevenção? Porque nós sabemos que todos nós temos que fazer preventivos, exames, né? Mas será que os homens e as mulheres, eles seguem esses mesmos termos de prevenção para caso seja diagnosticado qualquer um desses sintomas citados pela doutora Clarissa, um tratamento adequado? Ok. Olá a todos e a todas. É muito bom estar em boa companhia com vocês, tá? Eu acho que estar com vocês, eu estou no céu, vamos dizer assim. Estou rodeado de mulheres, nada melhor do que isso, não é? Principalmente para falar de um tema tão importante, conforme a Clarissa colocou, que é a cardiopatia na mulher, né? Eu também trabalho no Hospital Público, trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou professor da cardiologia de lá, e eu vejo claramente isso que a Clarissa colocou muito bem. Primeiro, é importante que todos vocês saibam que os fatores de risco cardiovascular da mulher são iguais ao do homem, não muda, né? A hipertensão, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, diabetes, é tudo igual. O problema é que na mulher, ele é subdiagnosticado e subalarmado. Ou seja, a queixa da mulher, na família, ela é muito menos valorizada do que a queixa do homem. Então, esse é que é o problema. A mulher tem tudo isso que o homem tem, no entanto, não é tão valorizado quanto a queixa do homem, né? É muito comum que a mulher levar para o homem, para o médico, para ver a próstata, para ver isso, para ver aquilo, mas o homem não leva a mulher para o médico. A mulher que está obesa, que está hipertensa, ele acha que ela tem que se virar sozinha, entendeu? Então, eu acho que, a partir do subdiagnóstico, a gente começa a ter os problemas. Por quê? Porque os fatores de risco tratados lá atrás vão fazer completamente a diferença, entendeu? Então, primeiro, vamos alarmar também a doença cardiovascular na mulher. Segundo, vamos tratar também os fatores de risco cardiovascular da mulher, que é igual ao do homem. Terceiro, saber que existe peculiaridade da mulher, principalmente aquilo que a Clarissa colocou em relação à gravidez, que pode complicar mais ainda a vida dela. E, principalmente, quando tu entra na menopausa. É outro dilema também que a gente tem que enfrentar. Eu vou ficar por aqui para depois desenvolver um pouco mais esse tópico ao longo do tempo. Mas eu queria só complementar. Quando o senhor fala que as mulheres desenvolvem também, mas muitas vezes elas não são estimuladas a procurar, assim como elas fazem com o homem, existem sintomas atípicos? Por exemplo, a cardiopatia tem um certo sintoma no homem que é diferente na mulher. E como estruturalmente, eu estou falando enquanto mulher, enquanto jornalista, a gente já seleciona logo a hipertensão mais para o universo masculino. Então, talvez esses sintomas sejam atípicos para a mulher, justamente por falta desse conhecimento, dessa busca no médico? A dor no peito da mulher é um pouco diferente da dor no peito do homem. Ela é mais atípica, muito ligada, tem um estado emocional no meio também que envolve. E é isso que faz a confusão. O homem acha que a mulher é poliqueixosa, ela se queixa demais das coisas. Então, não valoriza o sintoma que ela realmente apresenta. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o tempo que a mulher leva para ir ao tratamento. Ela vai ao médico, mas aquilo não é valorizado. Até o próprio médico, existe um preconceito. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um homem de 40 anos que chega com queixa de dor no peito, ela é muito mais valorizada que a própria mulher de 40 anos que chega com dor no peito também na unidade de emergência. Então, enquanto a dor no peito do homem é feita em eletro, enzima cardíaca, etc., para tentar o diagnóstico de doença coronariana, na mulher, não. Ela acha que tem alguma outra causa. Ou é a mama que está muito grande, que dá uma dor semelhante à dor no peito, ou é a falta de ar, que deve ser a asma que ela tem. Entendeu? Então, isso é a valorização da queixa da mulher que está aqui em cima da mesa para a gente discutir. Entende? Eu acho que é por aí. Monique, eu queria que antes de que eu fizesse qualquer pergunta acerca do assunto para você, você primeiro tirasse uma dúvida. Acredito que muitas pessoas ainda têm. Qual a diferença de nutricionista para nutróloga? Então, olá a todos. A primeira diferença é a formação acadêmica. O nutricionista, ele faz uma formação em nutrição. Se eu não me engano, são de 5 anos. E o nutrólogo, ele é médico. Ele tem uma formação de 6 anos. Ele faz uma especialização depois. Que pode ser em clínica médica, pode ser em endocrinologia, gastroenterologia. E depois ele faz uma residência, uma especialização em nutrologia. O nutricionista, ele elabora planos alimentares, a dieta. E o nutrólogo, ele tem mais, um pouquinho mais de intimidade da relação dos nutrientes com a saúde do corpo humano. Além disso, ele solicita exames complementares, exames de sangue, exames de imagem, que enquanto médico, ele acaba tendo uma propriedade maior, além de poder lançar a mão de medicações quando necessário. Monique, e a gente, escutando a doutora Clarice, e escutando o Denilson, a gente pode perceber que as linhas se intercalam e se afastam na mesma proporção. Por mais que ambos tenham tendências, às vezes os sintomas são diferentes. Aí eu gostaria de saber de você, na questão da alimentação, existe essa diferenciação? E qual a importância da prevenção de uma vida saudável para que a gente não tenha, não chegue num estágio muito avançado, e principalmente, infelizmente, nas mulheres, que muitas vezes é negligenciado. Sim, então, a primeira coisa que muita gente busca na internet é qual o alimento certo, qual o alimento específico. Mas a Sociedade Americana de Cardiologia, em 2021, lançou um trabalho de que não há um alimento a se perseguir, a se introduzir todos os dias, em todas as refeições, e sim a construção de hábitos alimentares saudáveis, como um todo. Em toda a refeição, você tentar ter aquele equilíbrio, colocar, introduzir alimentos saudáveis. E não somente um alimento em específico, porque tudo que você prioriza muito, você acaba restringindo de outro lado. Monique, me corrija se eu estiver errada. Você falou logo no começo na internet. E eu queria saber, porque às vezes a gente tem um único alimento, que a gente pesquisou na internet, eu não sei se as blogueiras enfatizam muito, o alimento X é perfeito contra tal doença, e daqui a seis meses, não, já não é mais o alimento X, é o alimento Y. Então, talvez, essa questão que você levantou, que não é um alimento, não é um protagonista, muda, é toda uma reeducação. Porque você entende que às vezes muda? Aquele alimento que era muito bom, agora já não serve mais para aquele tipo de doença, e assim, que hoje em dia todo mundo faz tudo na internet. Senti uma dozinha no ombro, eu sou médica da internet, vou na internet e acho que sei me automedicar, o que é completamente inadequado. Sim, nós temos que mudar os hábitos, o que não é fácil, o que não é fácil, por isso que o ideal é ter um acompanhamento profissional, no mais perfeito dos mundos, uma prevenção de doenças, que você comece a se alimentar saudável, a praticar atividade física frequentemente, antes que você desenvolva uma hipertensão, uma diabetes, uma pré-diabetes, mas quando já desenvolveu, a modificação alimentar, ela é uma ferramenta adicional para que a medicação funcione melhor, muitas vezes o cardiologista, o endocrinologista, ele tem que aumentar a medicação para a pressão alta, para a diabetes, porque o paciente não consegue fazer, às vezes, o básico, que é a mudança do estilo de vida. Atividade física, alimentação, você conseguindo perder 5 a 10% do peso, o que no adulto de 70 quilos, a gente coloca aí 3 a 7 quilos, a gente já consegue controlar uma ampla gama de comorbidades, de doenças, a gente consegue reduzir a pressão, a gente consegue controlar a glicose do sangue, reduzir o colesterol, que a gente chama assim de ruim, consegue diminuir a gordura abdominal, que a gente pode falar, seguir o porquê que ela é mais perigosa, então, a gente consegue muita coisa através da alimentação e atividade física. Mas, Monique, todas essas suas recomendações, inclusive de reeducação alimentar, então, elas não estão diretamente ou estão diretamente relacionadas ao organismo masculino e ao organismo feminino, ou não? Depende do organismo, independente de ser homem ou mulher? É, independente de ser homem ou mulher, tem grupos que a gente acaba estudando mais, a menopausa, por exemplo, a gente tem modificações hormonais que predispõem, a gente deve falar, seguir, que o organismo seja mais inflamado, uma propensão à obesidade na mulher, e aí sim a gente pode lançar mão de alimentos, de grupos alimentares específicos para perda de peso e para deixar o corpo menos inflamado. É como se fosse um fico. Mas, em geral, a dieta do homem e da mulher no consultório não tem grandes diferenças. Poderíamos dizer que talvez adaptações, né? Eu acho que vale a pena falar uma terminologia que eu aprendi mais recentemente, do ano passado para cá, é que a obesidade não é encarada mais como um distúrbio alimentar, e sim como uma doença, como outra qualquer, como é a hipertensão, como é o diabetes. Por quê? Porque existe um status inflamatório, né? Dessa pessoa que é obesa, e essa inflamação é que deflaga, ela é um gatilho de um monte de doenças junto no qual ela destacaria a hipertensão e o diabetes. Então, é importante que isso tenha em mente, tá? Quer dizer, e lembrar mais um detalhe, a população brasileira está ficando igual à população americana em relação à obesidade. E a obesidade na mulher, ela é maior aqui no Brasil do que a do homem. É só você olhar a população em geral, você vai identificar isso claramente. Vai para a Avenida Rio Branco, no horário do Rush, que você vai ver a população de pessoas de pessoas mais, de maior... Lá pela faixa de 50 anos, que é quando acontece a menopausa, começa a ser o espiral da obesidade na mulher, principalmente. Porque a mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma tendência para a obesidade, e aí a Monique vai poder, a Clarice vai poder explicar muito melhor do que eu, que elas são especialistas nessa área, tá? Mas eu, como trabalho, minha área de expertise é a doença coronária, a doença cardíaca, eu vejo isso claramente no meu dia a dia, entendeu? Eu queria aproveitar depois... Oi, perdão. Pode ir, doutora Clarice. Pode? A Monique, eu queria aproveitar o gancho da Monique e do Denilson, que é algo que realmente me preocupa muito na atualidade. Eu acho que o primeiro entendimento é falando sobre reposição hormonal. Quando a gente era estudante, lá atrás, algumas, muitas décadas atrás, a gente tinha esse raciocínio, ah, mas se a gente, se piora com a perda, com a menopausa, se a menopausa é um problema pela perda do estrogênio, ora, vamos reposar o estrogênio. E os estudos mostraram que era justamente o oposto. Então, houve um momento em que quase todo mundo que tinha sintomas de menopausa ganhava terapia de reposição hormonal. A gente tem hoje na literatura diretrizes muito claras, que colocam para a gente o seguinte, existe uma janela de oportunidade onde a paciente vai se beneficiar. Se tiver fogachos, a gente não vê redução do risco cardiovascular e existe uma exceção que eu vou pontuar já já. Então, é bastante importante que a terapia de reposição hormonal contemple o risco cardiovascular dessa mulher para que você escolha se ela tem condição de fazer, qual vai ser o tipo de hormônio que ela pode receber e a via de administração. Pacientes de maior risco cardiovascular, a gente não faz. Doutora Clarice, então, a gente já percebeu que a gente está tirando várias informações acerca de um assunto muito importante. desculpa interrompê-la, mas eu vou para um intervalo rapidinho, não sai daí, porque o Toda Mulher volta já já. Tô tão bonitinho Tô tão bonitinho